Música A comissão do Cumpra se realizou uma audiência pública nesta sexta-feira para debater a lei que cria a política estadual de cofinanciamento da atenção primária em saúde no Estado. Sancionada em junho de 2022 pelo governador Cláudio Castro, a lei que garante o pagamento de gratificação anual de estímulos aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no Estado do Rio não está sendo cumprida. São os trabalhadores e trabalhadoras que entram em cada casa desse Estado, levando a promoção da saúde e promovendo saúde pública para a nossa população. Fazem combate ao dengue e outros agravos à saúde. É o responsável por marcar a consulta médica nas unidades de saúde para a população. São os trabalhadores que vão às casas verificar se as pessoas estão tomando de fato os medicamentos indicados pelos médicos, prescritos pelos médicos. E essa gratificação não tem importância, isso aqui não é uma gratificação apenas para remunerar os trabalhadores, mas uma gratificação de estímulo que visa, inclusive, melhorar a qualidade do serviço prestado à população. O deputado André Correia, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e autor da lei, destaca a importância do reconhecimento dos profissionais da saúde, mas faz um alerta em relação à situação financeira do Estado. Eles fazem aquilo que é o mais inteligente, que é a saúde preventiva, ou seja, prevenir a doença. São 27 mil trabalhadores que estão aí rodando hoje, agora, as casas das pessoas. E outra coisa, foi aprovado pelo plenário, o governador sancionou. Quando o governador sancionou, ele diz assim, concordo. Então, a gente tem consciência e eu tenho alertado isso. A gente vive um momento financeiro muito complexo. Nos próximos três anos, a gente vai ter que apertar o cinto aqui no nosso Estado. São 18 bilhões de déficit. Enfim, mas é a questão de estabelecer prioridade. A gente vai ter que ter a transparência de dizer que estamos tirando dinheiro de um lugar para colocar no outro. Os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais têm como base os princípios do SUS. Estabelece metas com base nos parâmetros definidos pela Secretaria Estadual de Saúde. A falta de pagamento impacta diretamente 27 mil servidores, que aguardam uma solução para esse impasse. A deputada Elica Takimoto, membro da comissão do Cumpra-se, reforça que o parlamento está empenhado em dialogar com o governo do Estado para que a lei seja cumprida. Então, você vê o quanto de mobilização, que servidores, a gente está falando do impacto aqui, de pagar o benefício para 27 mil servidores e servidoras, e o quanto que a categoria está mobilizada politicamente para fazer que a lei seja cumprida. Então, a gente aqui, membro da comissão do Cumpra-se, está atuando nesse sentido. Estiveram nas mesas vários companheiros e companheiras, mas é importante que estava um deputado aqui da base do governo e o deputado faz oposição ao governo dialogando em prol de uma categoria. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana de testemunhar aqui na LERJ, esse diálogo acontecendo, e a gente atuando conjuntamente para que a lei seja cumprida, a lei da autoria do deputado André Correia, e do André Ceciliano.